Olá, Corujas! Beleza? Com vocês? Real Madrid, é esse time vilão que todo mundo aponta? Atlético de Madrid ou Real Madrid? Qual dos dois times foi da ditadura espanhola? Você não sabe? Vem com a gente e se surpreenda no final do vídeo. Corujas, para entender melhor o cenário dos dois times, vamos falar sobre o contexto espanhol. A Espanha era uma monarquia. Em 1923, tem uma ditadura do Primo de Rivera, que durou até 1931, onde foi instaurada a Segunda República Espanhola. De 1936 a 1939, aconteceu a Guerra Civil. De um lado lutavam os republicanos, comunistas e anarquistas, e no outro grupo estavam os nacionalistas, os católicos, os aristocráticos, falangistas, liderados por quem? General Franco. Exatamente. E o Franco acaba vencendo essa guerra e instaura a ditadura espanhola, a mais famosa, que durou até 1975, quando o Franco acabou falecendo. O Real Madrid, desde sua fundação em 1902, tinha uma origem popular, socialista, republicana, e apesar de, na década de 20, ter aceitado do rei Alfonso XIII o título real, era comum os times aceitarem. Mas, na década de 30, eles optaram por retirar o real do nome, ao se unir ao processo revolucionário que resultou no quê? Na Segunda República. Portanto, o time voltou a se chamar Madrid Club de Fútbol, que foi o seu nome de origem. Esse espanhol veio do vídeo River e Boca, que vocês assistiram? Exatamente. Além disso, o Madrid retirou a coroa do seu escudo e acrescentou uma faixa roxa, que fazia alusão à bandeira republicana que tinha retirado as cores vermelha e amarela da monarquia por uma roxa. O Madrid, então, era o verdadeiro time do povo espanhol, o clube do regime democrático e não do franquismo. Foi nesse período de cinco anos da República que o time ganhou seus dois primeiros campeonatos espanhóis e mais duas Copas da Espanha. O clube, internamente, tinha diversos grupos políticos diferentes, mas a parte socialista tomou muita expressão e, em 1935, venceu a eleição, o que ocasionou a saída do Santiago Bernabeu, que voltou depois da guerra para não deixar o clube fechar as portas e acabar de vez. Em 1936, com a explosão da Guerra Civil, ficou impossibilitado de acontecer o campeonato espanhol e as dependências do clube foram cedidas para os militares republicanos defenderem a capital Madrid do grupo de General Franco. E, com isso, eles decidiram, então, pedir para jogar a Liga Catalã. Olha só como as coisas são. Mas, Corujas, vocês sabiam qual foi o time que não deixou isso acontecer? O grande Barcelona. Vergonha, né? Não ajudou o Real Madrid, que não podia jogar na Espanha porque estava em guerra. E aí, sobrou para o Real Madrid fazer amistosos para arrecadar dinheiro para o seu exército republicano defender contra o General Franco, que iria instaurar a ditadura. Ao mesmo tempo, uma divisão miliciana de comunistas estava executando os monarquistas e apoiadores do General Franco. Os dirigentes do Madrid, discordando dessas ações e reafirmando seu caráter solidário e democrático, acolheu em suas casas os opositores da República, incluindo quem? Santiago Bernabéu, ajudando-o na sua fuga para uma cidade já dominada pelos falangistas do General Franco. Esse gesto foi fundamental para o Clube de Madrid para ele não deixar de existir, pois o Franco acabou vencendo a guerra. O clube estava destroçado com seus dirigentes, atletas e torcedores mortos, exilados, pelo confronto entre as duas facções na Guerra Civil. E aí, na década de 40 após a guerra, Santiago Bernabéu, que apoiava o grupo de Franco, assume a presidente do Real Madrid e usa da sua influência para restaurar o clube destroçado por três anos de guerra. E Bernabéu reconstrói o clube do zero, já que ele não teve muito apoio do regime franquista, que já tinha optado por outro time. O Madrid teve sua pior década sem vencer um campeonato, e com isso ele tentava pagar as contas. E seu estádio, Samartén, que foi detonado por bombardeios na guerra, foi reconstruído e logo remodelado, e viria a se tornar o imponente Santiago Bernabéu, em homenagem ao presidente. Ironicamente, seus dois maiores rivais, o Atlético de Madrid e o Barcelona, com vários dirigentes do regime de Franco na direção, dominaram o cenário futebolístico da década de 40. E foram longos anos que o Santiago Bernabéu precisou para pagar o passado socialista do clube. Demorou cerca de 15 anos para o Real Madrid voltar a competir em igualdade com seus rivais, quando contratou o Puskas e o Di Stéfano. E nesse processo de aceitação do clube com um novo regime, o franquismo obrigou o nome Real voltar para o clube. Portanto, o time voltou a se chamar Real Madrid e a coroa voltou para o escudo. Tá, Yugi, mas e o Atlético, que a gente não falou nada até agora? Agora que ele entra na história quando a ditadura já está instaurada. O Atlético de Madrid foi fundado em 1903, por estudantes básicos que foram para a capital, e tinham como seu clube de origem um Atlético de Bilbao. A equipe da capital deixa de ser filial do clube basco em 1921. Em 1939, recebe um convite da ditadura franquista para fundir com um clube chamado Aviação Nacional, que era um clube de Zaragoza ligado à aeronáutica espanhola, se tornando assim o Atlético Aviação de Madrid. Como vimos, o clube se torna o time da ditadura, e não o Real Madrid como todos imaginávamos. Olha aí, o vilão é outro nessa história, hein? O Atlético, controlado por militares, adquiriu uma organização forte e um investimento gigantesco do governo. E ainda contavam com aquele benefício de viagem para fora de Madrid de graça, não é mesmo? Visto que o clube foi fundido com o pessoal da aeronáutica do Exército de Franca. Essa vantagem em relação aos rivais, que também perderam muita gente, seja por morte, exílio ou prisão, né? Durante a Guerra Civil, fez o Atlético de Madrid conquistar seu primeiro espanhol, e logo em seguida conquistou o bicampeonato. Em 1943, na quarta temporada do clube, o cenário na Espanha já era outro. Franco já comandava absoluto o país, sem maiores forças contrárias na resistência. E o regime começou a diminuir drasticamente o dinheiro investido no clube, fazendo assim o Atlético quase ser rebaixado. Em 1947, acontece a ruptura oficial e põe fim a aliança com o clube da aeronáutica. E assim, o time passa a se chamar Clube Atlético de Madrid, como a gente conhece até hoje. Por sinal, foi nesse ano após a separação, que o Atlético de Madrid faz a sua maior goleada no Real Madrid. 5 a 0. O novo Atlético não pareceu afetado pela separação, e conseguiu dois títulos na temporada de 49 a 50 e 50 a 51. Mas o seu treinador campeão vai embora, e o time fica até 1966 sem ganhar um campeonato espanhol. Nossa, são 15 anos na seca. E, incrivelmente, nesses 15 anos, o Real Madrid se recupera e ganha 6 campeonatos europeus, se tornando assim uma grande propaganda para a ditadura do Franco pela Europa e pelo mundo. E é daí que surge toda essa confusão. O Atlético de Madrid foi, de fato, o time da ditadura. E o Real Madrid foi o time na qual a ditadura se associou. E não o contrário. Como vocês sabem, o seu historiador é muito delicioso como as narrativas e as histórias mudam ao longo do tempo, né? O Atlético de Madrid foi fundado por estudantes de classe operária, popular. E é muito curioso a origem do seu apelido, que o clube tinha camisas listradas vermelhas e brancas, que parecia muito o colchão da época da população pobre. E daí não tardou para surgir o apelido dos torcedores do Atlético de Madrid, que começaram a ser chamados de colchoneiros, evidenciando o caráter popular da equipe. Mas ao longo dessa história, se tornou o clube do regime franquista. E hoje em dia, como se sabe, o Felipe VI, o rei da Espanha, torce para o Atlético. Tu sabia, Yugi? Nossa, curioso, né? Que ele torce para um time que nem tem real no nome. Exatamente. Nem tem uma coroa no escudo. E ele escolheu levar a sua filha, Leonor, que pode virar rainha, pela primeira vez a um estádio para assistir uma partida do Atlético na semifinal da Champions League de 2016 contra o Bayern. E o Real Madrid, que sim, em sua origem teve esse caráter popular e socialista, né? Lutou ferrenhamente contra o Franco, apoiando a República da Espanha, se tornou o clube da ditadura fascista. E por muitos, odiados atualmente, né? Exatamente. E Coruja, sabe o que vocês não podem perder de jeito nenhum? O vídeo da semana que vem, porque a gente vai contar essa história incluindo o Barcelona. Ficou curioso? Será que o Barcelona é esse bonzinho da história? Confira na próxima quinta-feira. Se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, compartilha, comenta, que é muito importante para a gente ter esse feedback. É isso aí.